E aí time, fala Marquinhos, vamos pra cima sem medo do amanhã, então bora, na gap no Takeshi canseira, vambora galera, tô com o dedinho aquecido, vou dar meu melhor velho O Marquinhos não vai liberar pro Takeshi não hein mano, pois é mano, ele que vai liberar o roxo pra nós, ele não fica esperto não, vai ter que fazer o possível pra ganhar pro Takeshi continuar a vice, boa, eu vou tryhardar mano, o Takeshi tá a descer, aí ó, tá tranquilo então mano, tranquilinho véi, pode dar a cara hein amor, ó, já pega o Takeshi já pega o Takeshi, já pega, vai amor, vai ele, vai ele, vai ele, vai ele, vai ele, vai ele ele estuda de novo, vai, 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 estuda de novo, libera pra eles não, libera pra eles não, só vai, só vai, não Takeshi, não Takeshi, ignitei, ignitei, pegou o eu matei, eu matei, eu matei, eu matei, mata trás também,ta dato trás, mata trás, mata atrás extra, é nosso, cardio Kim tá morto, aê ee, ih, ja ou Num ta lento, eu estabelei, vinheее ... Resetzinho vambora num ta lento, finche que tá com medo, sweep que tu é ruim, finge que a gente é ruim ó quem ser acertado pode no x ao, pode no x ao, pode no x ao vamos neles, vamb sym voules, vamb бол Ai, se eu não morri, velho Eu não morri, foi bom, foi bom Quer divear bot, Lissandra? Quer divear bot? Com certeza, mano Então vamos, então vamos Foca o Taka Vai, vai, vai Qualquer um, qualquer um Saiu legal, saiu legal Saiu, tá bom Se conseguir matar ali, tá bom Mas não matou, vambora Recalzinho, recalzinho clean, galera Boa, galera, é disso que eu tô falando, mano Vambora, rapaziada Caralho Ó o guerreiro do chat aqui Tafu tryhard, que paia Uai, mano Não era pra ser tryhard não, mano No campeonatinho? Uma alta mid, uma alta mid Não toma playbots, tá? Solta a cara alta agora Gastou o W, doendo engaja Calma, calma, calma O Zeke pode pular aqui, vamos jogar Pra pegar a barricada O bot puxou, tá? Vai, ó, sai legal Ó, tem ele, tem ele, tem ele, tem ele Isso, garoto Pode subindo, pode subindo Hum, eu errei, eu errei Ta cash no hill Dei o dano que dava Boa, garoto, linda Jogou muito Ó o Varus, Varus Cuidado com o Taras Ele errou, ele errou, ele errou Tô subindo Vamo nele, vamo nele, vamo nele É, eu cheguei assim No Varus, no Varus, no Varus, no Varus, família Peguei O de vocês, o de vocês Agora mata o X, sem flash X sem flash É isso, minha família Maravilha, vou fazer o drag agora, tá? Chego por três Pega, 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 Mumu Pode ir, qualquer um, Mumu Qualquer um Bate na torre agora Leva ela normal Ainda vai te ter três, então? Se estunar o Rakan, ele morre Estunou o Rakan, ele morre Rakan, Rakan, hein? Dois segundos Sai, torre sai Turre dragaduto, né? Aham, dragaduto, dragaduto, dragaduto Ó, se quiser matar esse Mata esse, sai Maricou, tira o Nutaka X ao 100 L Ué, e é GG, galera? Tomei, tomei, tomei Leve inib não, leve inib não Leve inib não Vamos lá pro drag só Se quiser lutar mid, eu dou TP, Martinho Tô aqui, tô aqui Puxa bot primeiro Puxa o mid, depois já? Tô aqui, tô aqui Tô aqui, tô aqui Tô aqui, tô aqui Tô descendo, tô descendo Tô descendo O bot tem slow punch lá O bot tem slow punch, é só lutar aqui Acho que eu vou tomar IK, galera Eu chego por trás, eu chego por trás É vocês, pô Tô no veiga, tô no veiga Boa, boa, boa Zack, 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 Zack Tá bom, né? 4 por 2 Oh, rapaz, cara Rapazera Chegando Espera aí, o Marquinhos Vamos dar GG, vamos dar GG, vamos dar GG Vai, 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 vai Vai, quer matar geral? Pode ir, pode ir, galera Boas olhas Morri Pega o calvo, pega o calvo Se pá é GG GG, GG Morri, morri GG clean, GG clean GG clean Torresinha, Torresinha Pera aí, pera aí Só deixa o like e o comentário logo abaixo Quem quiser conhecer o site da Bonox O Vieno tá mandando o link Aí lá, tem codiguinho de tudo, galera, né? Serviço de Netflix, iFood, Uber O que for, o que vocês estão vendo na tela aqui, né? Console também Mobile PC Quem quiser lançar a brabinha, cita-se à vontade, beleza? Consolo Quem tá chegando na live agora, galera Tamo jogando aqui o campeonatinho da Bonox Eu, Batini, Corote O Fer e o Master 1x0 pra nós Contra o time do Takeshi Vamos pra segunda partida Segura que nós tá sem freio, viu? Pode ser, pode ser, pode ser Alwin, Alwin Até o final, até o final Até o final, mata ela Ó, Morgana Mídia, tá? Linda, apaisão Bota legalzinho Bombide Tomou também de mim Pressionar aqui agora Tá ruim aí a galinha? Como é que tá mal, Kai? Qualquer coisa, só giva Morreu, tá de boa Cuidado, hein, Panto Se quiser flashar, coisa linda Beleza NT, NT Ô, Maokaizado Acho que o Guilherme é aqui no bot, viu, mano A parede vai desistir pro game Ó, 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 ó Fua, Alwin Se tiver flash, tiver flash pra pegar Empurrou pra nós, paizão É isso, meu lindo Já, ó o red aqui, ó Deixa o red pro Maokai, viu? Ó, ó, ó Alwin, paizão Usa tudo Morreu já, né? Você pega Beleza, Martin Morgana top, viu, velho Toma aqui, viu Caralho, você não erra, não? Como é que é? Bravo Mano, bora lá, Morgana Bora lá, bora lá Que que vocês acham? O bonde ir pra lá Então bora, então bora, então bora Vamos geral, vamos geral Ó, se conseguir roubar Conseguir roubar É com você, no flash, hein Vai, 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 vai Só vai, Maokaiz Só vai, Maokaiz Bora, paizão Bora, caralho Bora, caralho Pega o bagulho lá Pega o bagulho, Maokaiz Monstro Matei esse Sai, paizão Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu, morreu Só sai, só sai Tomei tudo Vamos jogando, velho Aqui é jogado, velho Eu tenho último, Marquinhos Eu tenho último Então calma, calma No seu tempo Acho que eu morro aqui, velho Só sai Tá bom, tá bom Nice, empolgou Empolguei My bad Caralho, viado Nice, roubou o bagulho Já tá nice E o Maokai pegou, pô Não, tá bom, mano O Aralto é 300 de gold Fora a cabeçada Bom, esse jogo aqui vai ser muito difícil, galera Muito difícil mesmo Mas vamos tentar, né Acho que é jogo do My Play isso aqui Se a gente conseguir achar uma luta aí Acho que vai pra ganhar Tem que pegar os itens, mano A Morgana fecharia a Andrezinha Cuidado com o Bind Cuidado com o Bind Tá junto com a cena Quer dar dano? Quer dar dano? Vai batendo, vai batendo Tá subindo aí, ó Vai batendo, vai batendo E eu fiquei forte, viu? Tá muito forte Vamos que tem jogo, velho Morri, galera Trolei E tenta pegar a visão Pra vocês combar, hein, mano Smite do Maokai com o combo da Lux Eu sou mais vocês, viu? A batatinha da visão, viu, Maokai? Vamos virar no Maokai Cuidado, Maokai Ó, se liga pra roubar Se liga pra roubar Calma Ajuda o Maokai, alguém? Wzinho Chegando Pra cá, pra cá, pra cá Ó, o Flash pra roubar, Maokai O Flash pra roubar, Maokai Vai, vai, vai Aê, caralho Bora, pô Agora tenta sair vivo Tenta sair vivo Vambora É isso, galera Fiz a comando Fiz a contenção É isso, mano Caralho, velho Vambora, vambora Não desanima, não, mano Tô flanco, tô flanco Tô flanco, tô flanco Então vai, então vai Vai, 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 vai Tô descendo, tô descendo Vai, vai, vai Vai, usa tudo, usa tudo Usa tudo, usa tudo Continua, galera Ó o Brand, ó o Brand Tá morto Nossa, Lutei pra salvar E o Takas? Pega o Takas, pega o Takas Vai até o final do Takas Até o final do Takas Flashou, flashou Flashou Volta, volta, volta Tolou, tolou Quer forçar Barrel? Vamos forçar Barrel? O Barrel é nosso Acho que Barrel não é Barrel Ele tá sem... Tem fruta, tem fruta e eu curo Tem fruta e eu curo Cuidado pra não tomar do Takas Pega fruta, vai pegando fruta Vai pegando fruta Ó, se acertar o Bide no Takas Vai nele Vai fazendo, vai fazendo o Barrel Tá vendo o que você tá fazendo Cuidado, cuidado Pô, não consegui flashar, véi Vai fazendo, vai fazendo o Barrel Vai fazendo o Barrel Ai, morri pro Barrel Só sai agora Se quiser tentar terminar Quer tentar terminar? Ajuda ele a terminar Dá dano lá, Morgana Dá dano lá, Morgana Faz, 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 faz Beleza Ó, se matar o Takas sem ult Ó o Takas, ó o Takas, ó o Takas Matei ele, matei ele, matei ele Gastou Cleanse, boa Vai, Morgana Vai, Morgana Vai, Morgana Vai, Morgana Quase Tá valendo Tá bom, tá bom, tá bom Mano, e se nós ficarmos com pressão mid E eu e o Maokai fazer Barrel, véi? Quietinho Eu gostei da ideia, viu Da canalice Mas será que no Sky... Vai, vai, se liga A gente vai roubar A gente vai roubar essa carniça, mano Vambora, galera Ó, o Taninho, Maokai O Taninho já deixou um cagado Ó, se liga, o Robo Ó o Robo Ó o Robo Ó o Robo, Alkai Vai, Malkai Boa, caralho Vai, Malkai Agora sai vivo, sai vivo Só precisa sair vivo, só precisa sair vivo Vamos pegar o midi aqui agora legal O jogo é nosso, o jogo é nosso, vamos Não desanima, mano, não desanima Vamos pra cima, porra Não seja pego, eu tô levando top aqui Vai apertando os botões Lanx, clina de novo e give o inibidor A gente vai givear o inibidor e eu vou tentar levar top, viu Só clina, galera, não seja pego, velho Não se expõe, velho Taca lança de longe Talvez eu dou GG top, mano, sem segurar eles Ó, já tô caindo a toa e vai parando Vai limpando, foca em limpar o wave Não deixa dar B, não deixa dar B Não toma, tenta não tomar Mano, eu quero lutar Só para o B deles Relaxa, eu tento matar o cara Me dá cover só, me dá cover só, por favor Matei, matei, matei Beleza, rapaziada Relaxa que esse pau do GG é top Vamos, caralho, vamos Beleza, ai Lux tomou Luz tomou de morador Para o B deles, para o B deles Para o B deles, que eu dou GG Cadê a Lanx, procura ela Procura, procura Procura, procura Ela tá no mato, ela foi... Será que ela veio andando? Vem tentar dar GG nós, vem todo mundo Vem vindo, vem vindo, vem vindo Não sei se dá GG, velho Será que é? Ah, não, acho que dá Acho que não, acho que não Vamos ver se nós matamos alguém aqui Matou? 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 Então sai, então sai Vai, o Shen eu tô, tiramos do Shen E a wave do lead, a wave do lead Segura, não, não, limpa a mid, Lux Limpa a mid, que eu vou bot com o Pantel Vai mid, vai, defende mid, defende mid Continua, Pantel, continua, Pantel Vai limpando, Lux Vai limpando, Lux Para o B deles, para o B deles Pega a visão e para o B deles Eu e o Pantel levam Vai, 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 vai Para o B deles que você parou e ganha Torre, Pantel, torre, Pantel Depois mata ele, torre, depois mata ele Mata ele agora, mata ele agora, mata ele agora Mata ele, mata ele, até o final, até o final Torre, 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 torre Tem que parar o B deles, rapaziada Para o B deles, para o B deles, que é GG Para o B deles, olha a cena Uta ela, Lux, usa tudo, usa tudo, usa tudo Já upei, já upei Vamos, ok, vamos, ok Matei ele, matei ele, matei Matei ele, matei ele, matei ele, matei ele Para o B, para o B Marquinhos, cuidado Vem, 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 tem que ser agora, Pantel É nosso turco a chance Vai, bate, 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 Pantel Vai, Pantel Caralho, caralho 2x0, bora Caralho Bora, taca seu pato O Takas é o pato, família, vambora Vambora, galera Acredita, mano Acredita, não desanima, brasileiro Nossa, véi Nossa, ainda bem que eu não dei base, mano Eu vi a janela, véi Caraca, ô Martim, mano Que eu vou com emoção, hein, mano Com emoção demais Com emoção, véi Essa foi com emoção Este pra cardíaco, rapaziada Galera, cupzinho da Bonox Concluído com sucesso Valeu quem acompanhou Espero ter gostado Para quem não sabe, mano Foi um patrocínio da Bonox Rolando essa brincadeira Está rolando promoção de gift cards Lá no site do cara Quem quiser dar uma olhada Conhecer Um site bem fácil de se cadastrar, ó Só põe o nome Sob-nome CPF E-mail Que vai chegar o código lá Tem tudo na Bonox Aqui pra PC Mobile Serviços Console E mais, beleza? E é isso, mano Fechou? Tchau 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 Tchau